Meu nome é Tairone, eu sou o Unicma, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin, e eu sou você, eu sou ninguém, eu sou você, eu sou eu, 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 eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu sou eu Tchau, tchau. 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 O que é isso? Espere-me, Kenzo, você é uma fuga. Ava, por que? Dr. Norton, você está olhando muito bonita esta noite. Obrigado. Você está olhando especialmente bonita esta noite, Ava. Dr. Heinemann, você está em paz. Amém. Mãe! Ava. Ava, eu sei que é difícil, mas por favor, tenta se mantém... Não me engança! Me engança o meu pai de volta! Eu quero ele de volta! Eu quero ele de volta! Eu desculpe por te chamar de azul, mas eu ouviu que você foi convidado a presidente de cirurgia. Eu estou realmente feliz por você. Obrigado, Ava. Kenzo, aquele dia no meu pai de casal, eu lembro que você estava tentando me curtir, não é? Ah, wow. Isso me fez feliz. A lot of things happen between us, mas eu gostaria de começar a começar. Kenzo? Kenzo! Kenzo? 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 E aí? E aí? HELL YEAH! Eita, navinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela nota da minha cabeça, tá com a metadela, ela é pica. Eita, navinha delícia, ela tá de barquinha de fita, ela nota da minha cabeça, tá com a metadela, ela é pica. J.J.C.K, é o bravo da putaria. É a minha mulher! A história vem, a snow como um limão. A água é a mistura. Mas por que razão que hoje você precisa realizar a tarefa? A direção! Se te mojan a tareas Abate, abate, ehhhhh Abate, abate Abate... To that arc Peyton Can You Please You Oi, eu sou o Papa Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E eu sou vocês, amiguinhos E eu sou o César Eita, novinha delícia Ela tá de barquinha de pita Ela não suja minha cabeça Tá começando a lepita Eita, novinha delícia There's nothin' I can do about it Big power one You hypnotize me with your body Shorty got the power one I'm gon' be like Supersonic Big power one You catch your body with your body Shorty got the